54 blocos de rua vão alegrar os foliões em Juiz de Fora. A programação este ano começa mais cedo e se estende até o dia 12 de fevereiro. A gente está com um alerta muito grande para uma campanha de conscientização. Não só a campanha de conscientização que a gente costuma conhecer, se o bebê não dirija, as pessoas não brigarem, mas uma campanha voltada, direcionada para o respeito ao outro e principalmente às mulheres. Uma das novidades este ano é o mapa da folia. Através do site carnavaljf.com.br, o folião fica informado sobre toda a programação em nossa cidade. Outra novidade é a parceria entre a Cetra e o aplicativo Waze. Com isso, é possível saber informações em tempo real do trânsito durante as festividades. O investimento para o carnaval, de acordo com Rômulo, ficou dentro do esperado. Eu acho que o impacto realmente orçamentário foi não ter os desfiles, que eles são realmente muito onerosos. Na realidade fiscal do município hoje, não tem como ser a única financiadora dos desfiles, mas para o carnaval de rua o impacto não foi grande. Inclusive, a gente estendeu, ano passado foram três dias de shows na Praça Antônio Carlos, esse ano vão ser quatro, incluindo um evento dia 11, que é o Centenário Geraldo Pereira. Entre os eventos, uma mistura de ritmos e de cultura. Os shows da Praça Antônio Carlos, a Alicenda Crispim, Tiago Miranda, o Ingoma com a Rita Benedito, que vai ser uma novidade legal, que a gente está trazendo uma pessoa que está apresentando um som novo para o Brasil, que é o Tecno Macumbi, que está crescendo muito. O Bloco Fogo e Paixão, que é talvez hoje um dos maiores do Rio, vai se apresentar na quinta-feira, a gente espera um grande público. Além disso, a gente tem dois grandes blocos que desfilam, que o Parangolévo Alvolado, que vem crescendo todo ano. Ano passado foram 10 mil foliões, há uma expectativa de igual número para esse ano, ou até maior. E a banda daqui, que vai desfilar também no sábado, de carnaval dia 10, acho que seriam os destaques do carnaval de rua. O tema deste ano é carnaval para todos os gostos. A campanha, bem-humorada, tem como objetivo incentivar a diversão e coibir os crimes. Alguns blocos não foram autorizados, 14 deles por conta da preocupação com segurança. Foram nas zonas quentes de conflitos, que são bairros que já possuem hoje algum estresse na área de segurança pública, que possuem ocorrências policiais continuadas e que não é indicado aglomeração de pessoas, por dificuldade até mesmo de garantir um policiamento de segurança dos foliões. Fantasia nas mãos, brincadeiras e muita alegria. A ideia é curtir a folia com segurança e respeito. Venha para o carnaval de fora você também. Venha para o baratão! Viva você também! Tchau, tchau.